E tivemos acesso a mais imagens do prédio do cabeleireiro encontrado morto aqui na capital. São vídeos do circuito interno. Marco César Mileu aparece com outro homem no corredor do andar onde ele morava. Na sexta-feira, a polícia prendeu um rapaz que foi indiciado por receptação. Na versão dos policiais, ele admitiu ter trocado o aparelho por 70 reais em drogas diretamente com o homem que aparece nesta imagem, entrando no prédio com o cabeleireiro. O registro é o último em que o cabeleireiro aparece vivo e foi feito no dia 13 de maio.